Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. O Cravo e a Rosa, capítulo 201. Petruc vai embora sem nem dar um beijo. Marcela descobre Heitor que quer saber se ela ficou com o dinheiro. Joana tenta falar, mas não consegue. O ladrão entrega a tia Berenice. Heitor confessa que tentou roubar as apólices, mas o envelope só continha papel branco picado. Marcela pede que ele pressione Serafim. Catarina tem desejos. Calixto e Petruc saem para caçar Hans. Dinorá quer saber quem é a pretendente de Cornélio. Marcela promete que não vai brigar mais com o pai e pede que ela convide-a para o casamento. Serafim nega estar com as apólices, mas acha que Buscapé sabe com quem está. Berenice é presa. Heitor pressiona Buscapé que conta ter visto Lindinha entrar na sala do cofre. O Cravo e a Rosa, capítulo 202. Petruc garante a Catarina que vai garantir o futuro do filho. Heitor decide procurar Lindinha. Lordes e Bárbara brigam e continuam sem notícias do mudinho. Dinorá faz jogo duro para pagar vestido de noiva de Josefa. Fábio se esconde das feministas. Dinorá e Josefa tiram vantagens por guardar o segredo do rapaz. Cornélio pede Dalva em casamento, mas ela não aceita, mandando que ele volte para Dinorá. Ezequiel conta para Januário paradeiro de Lindinha. Berenice incrimina Edmundo. Marcela marca o jantar de noivado. Catarina visita Bianca, que pede que a irmã venha à festa. Marcela exige que Heitor não convide Calisto e Mimosa para o jantar. Januário encontra Lindinha vestida de noviça. O Cravo e a Rosa, capítulo 203. Lindinha nem conversa com Januário. Petruc espera Catarina. Bianca ouve quando Marcela avisa que a Petruc o que vai precisar esperar um pouco para concretizar a fuga. Calisto fica orgulhoso ao saber que Lindinha virou noviça. Heitor quer saber em qual convento a priminha está. Joana consegue dizer que o professor é inocente. Catarina quer saber o que Petruc e Marcela conversaram e ele disfarça. Catarina tem desejo de tomar leite de vaca tirado na hora. Petruc acorda Calisto para fazer a tarefa. Heitor vai dormir na casa de Dinorah e leva o terno da festa de noivado. Seraphim e Heitor tentam segurar Lindinha, mas ela e as freiras correm para a igreja. O Cravo e a Rosa, capítulo 204. O padre impede que os dois entrem. Seraphim estranha a presença de Cornélio na igreja. Catarina manda que Calisto e Mimosa se aprontem para o noivado e percebe que eles nada sabiam. Petruc o disfarça e finge ter esquecido de dar o recado do noivo. Marcela manda Cosme impedir a entrada de Mimosa e Calisto na festa. Catarina pede que Bárbara e Lourdes ajudem-na. Em troca, ela contará onde está o mudinho. Marcela promove um aperto de mão entre Batista e Joaquim. Calisto e Mimosa são barrados e percebem que Heitor tem vergonha deles. Batista anuncia o noivado, mas na hora do anel, Lourdes entra gritando que Heitor é o pai dos filhos dela. Bianca sorria aliviada. O Cravo e a Rosa, capítulo 205. Heitor clama a inocência. Bianca e Catarina se envergonham ao saber que foi o pai que mandou proibir a entrada de Calisto e Mimosa. Heitor grita que não quer mais se casar. Calisto fica muito decepcionado com o filho. Petruque expulsa Heitor da fazenda. Cornélio manda de Norá pentear os seus bigodes. Ela beija-o, mas ele continua humilhando-a. Dalva quer que a filha aceite a corte de Heitor. Catarina entrega a Fábio. Lourdes e Bárbara espreitam e arrastam o falso mudo para casa. Marcela e Petruque se encontram na igreja. Ele fica sabendo que Lindinho esteve na sala. Catarina exige que Batista arrume um bom advogado para Edmundo. Catarina fica pasma ao saber dos planos de fuga do marido.